Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado pela presença, tá? Eu tô aqui explicando para vocês a receita, porque tem alguns problemas com as músicas e assim fica até mais fácil. Então, eu fui logo tacando óleo aí na panela. Então, azeite de óleo, o azeite de oliva. Um pedacinho de manteiga. Acho que são uns 10 gramas, tá? E isso daí que tô mostrando para vocês é sálvia, tempero de sálvia, tá? Essas folhinhas aí que eu já lavei e separei dos gás. Isso daí é alecrim que eu já lavei também. E vou botando tudo junto na panela, tá? Para cozinhar junto com a carne. Então, eu vou botar tudo junto com a carne. Isso daí logo em seguida é sálvia, tá? Acrescentei também pimenta preta, pimenta do reino, com esse triturador manual. Então, eu vou botar tudo junto com a carne. Então, eu vou botar tudo junto com o pimenta. Aqui eu já fiz um fundo, tá, de carne, já coei, vou precisar pra cozinhar. Isso daqui é um rolo de carne, botei algum cheiro, botei um pouco de manteiga, um pouco de óleo, azeite de oliva. Eu aqui botei alho, alho que eu cozinhei, esse alho eu tinha cozinhado ele pra fazer uma receita caseira. Tem que virar bem a carne pra deixar que ela cozinhe bem de todos os lados, tá. Tchau. 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 Vou botar dentro um copo de milho branco, são 250 ml. Tchau. 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 esse daqui é um rolê, é um rolo de carne, tá, pode, existe suína, existe bovina, existe de frango, existe de peru, existe de todo tipo, tá, são 700 gramas, são 700 gramas, existe de 800, existe 1 quilo, e eu vou cozinhar antes na panela, pra depois botar no forno, eu tô deixando evaporar o vinho, assim a carne vai pegar um sabor bem maravilhoso, mas não vai ser alcoólico, para quem não tem possibilidade de usar o forno, de cozinhar em um forno, pode cozinhar também essa carne só na panela, só que tem que ficar sempre de olho, porque senão pode queimar, ou pode cozinhar mal, porque através do forno você consegue, consegue um cozimento homogêneo. Isso daqui vai ter que esfumar, evaporar tudo, até somir, ficar um caldinho, e depois vou botar no forno, junto com o fundo, junto com esse caldo aqui que eu fiz de carne, junto com o caldo de carne que eu fiz, que eu já coei. Tem um cheiro muito bom, é bem fácil de fazer. Tem um cheiro muito bom, é bem fácil de fazer. Quero que vocês venham aqui agora comigo, vou descascar essas cenouras, e quero botar elas lá dentro, junto com a carne, logo dentro do forno. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora eu vou tirar daí, vou botar dentro de uma telha de forno. Vamos lá. Vou virar todo esse caldinho aqui em cima da carne. Uma pirófila, uma telha de forno, uma forma de forno. Desse jeito. Tem alho em casca, tem cenouras. Vou pegar um pouco de mostarda, essa mostarda da Heinz. Você pode usar qualquer tipo de mostarda, simplesmente eu prefiro essa porque é mais ácida. Uma colher. Duas colheres. Tô passando em cima com essas patulazinhas porque eu não tenho outra coisa. Pra quem gosta pode massajar a carne com as mãos. Se botar mais do que isso vai ficar ainda mais forte. Eu boto bem pouco. Pra dar aquela cozida, aquela assada no forno. E boto junto o meu forno, meu molho de carne. Esse liquideuzinho aqui gostoso de carne, ó. E vai pro forno uns 200 graus, uns 45, 50 minutos até 70 minutos. Dependendo do tipo de forno, dependendo também da telha, dependendo do tamanho da carne e do tipo de carne. Não joguem o molho da carne porque talvez vocês podem precisar ainda mais quando a comida tá ainda no forno cozinhando. Talvez tem que acrescentar. Nessa hora eu tava dando uma virada na comida para dar mais sabor. Porque senão a carne fica seca, sabe? Tem que botar bastante molho. Essa carne, ela tem esses laços, essas cordas, ela fica amarrada. Simplesmente eu tirei depois, eu separei depois as cordas. Porque era mais fácil de cortar desse jeito. Porque senão ela fica se... Fica se desmoronando todinha. E aí 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 Esse alho pode ser descascado, tá? Fica bem macio dentro, bem cremoso. Dá até para passar em cima do pão. Ou comer ele assim mesmo, porque o sabor também é bem delicado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.